Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Primal Fear, olha quanta se liga aqui que tem Já se inscreve aí, ai Jesus, que susto Já se inscreve aí pra você me seguir Não, na verdade não é se inscreve né, você se inscreve e ativa o sininho pra você ver as coisas que eu tô fazendo Pra você não perder nada, você recebe notificação assim que sai o videozinho Ou então me segue lá no Twitter, se o YouTube tiver bugado né, porque ele adora bugar Me segue lá no Twitter que não tem erro No último vídeo a gente domou as belezinhas aqui, belezinha, belezura Essa aqui vai ser a belezura É fêmea Essa aqui é a belezura Belezura É a belezura E esse daqui, eu não sei se é macho Mas esse daqui vai ser o belezinha Não Options É o belezinha Ah, deu certinho, belezinha e belezura E Eu não, ixi Nossa senhora, menina do céu, você tá cuspindo as coisas aqui É Eu ainda Eu tô gravando em seguida Então eu não vi o que vocês falaram no vídeo Então vai ficar meio complicado de eu fazer com elas Né, então É, mas É, quer dizer Eu tô gravando em seguida Eu não sei Mas Eu vou postar Esse vídeo aqui É Na sequência que deve ser Então Esse daqui vai ser o terceiro Vai ser depois de eu ter feito as coisas Eu pado as duas As duas fênix O máximo Não sei se vocês estão entendendo Mas é É isso, a ideia Eu vou e Calma aí Eu quero Tem que pegar prime Beleza, a gente pega prime Tem um bichinho aqui Tinha, não tem mais Sumiu Ah não, tem ali Vamos ver aqui Nossa, eu ia falar Putz, era o meu 160 Ai não Vamos ver aqui Que nível que é você, filho 160 Nossa, que vergonha Tava causando terror aqui Farfeder Ok, eu preciso de prime Vamos pegar aqui Nossa senhora Ops Tava um pouquinho Não veio nenhuma prime Só veio carne comum Comum Não, não, não Ah não Tô que derrubar esse Drag aqui Realmente pra matar ele Tadinho Olha 680 É um bostinha Uma menina Eu não ia domar mesmo Mas não tá vindo prime Eu quero prime Tem prime aqui já Beleza Vamos lá Ou não tava vindo Tá bugado Ai 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 meu Deus Eu vou domar Aquela Apex Lá em seguida Quer dizer Em seguida Do vídeo Que eu tô gravando Em seguida Aqui Mas eu vou gravar Pra não perder ela Porque eu acho Que ela tá aqui Ainda Por favor Tá Tá aqui Ó Tem um grifo ali Nossa Spawnou muito Bicho aqui Então Só ele aqui Não tá muito legal Ô Jesus Ah Vem aqui você Eu quero você Porque eu quero Sua carne Eu quero sua carne Prime Isso Dá bastante Pode ser Beleza Senta aqui Senta o popote Olha Tem uma porlove Aqui Ai que bonitinho Tá preso Ah é o raptorzinho É uma porlove Então você morre Raptor aqui não Rapaz Olha lá Olha lá Ó Ó Eu vi Eu tô vendo Você acha que eu sou cega? Eu uso óculos Mas eu não sou cega É Tô dando umas travadinhas Pásco Pásco É o grifo ali Ai cara O osso Manga Tá Com meu corpo Não tem pra mais Nenhum bicho Vem aqui Por favor Ah Olha lá Os bichos Ele brigando Está travando Está travando Ô Jesus Travando Vamos jogar Esse aqui E come Eu acho que vai demorar Um teco teco Mas Vai Vai Eu tô de pé Eu tô agachado Eu não sei o que tá acontecendo Tá dando umas travadas Mais do que o normal 360 O topor daquela ali Baixa mais rápido Não é bem rápido Comeixa Quero ver aquele grifo ali Eu queria gravar Quer dizer gravar Eu queria domar todos os bichos Alpha grifo Em 160 Ih Tô tomando por torpor É Pois é Eu já tava vendo Que eu ia cair ali Me estabacar no chão Essa comida pelos bichos Ai ai Vamos dar uma volta aqui Eu queria derrubar esses bichos Eu fico com má vontade Tem um grifo ali Preto O que é aquilo ali em cima É outro grifo É Olha lá Olha lá Ela usou ali A A raia da moinha Olha aquele grifo ali Apex Eu acho Então Elas usam esse bicho aqui Mas é muito alto Isso é louco Oh Jesus Outro grifo ali Ó Você tá Spawnando muito grifo Muito Fênix Tem que arrumar esse spawn aí Olha aqui Isso é louco Tem um Carno Prime ali Tem um Tigre Alpha O Alossauro ali Não vai pra lá não Espinho ali Vou dar uma volta por aqui Porque eu quero Eu quero ver É Quem que deu esse raio Eu quero já upar ele Tem que upar ele Vai demorar muito O meu equilíbrio O que eu falei Acho que é Celestial Mas tá muito bonito também Ai meu Deus É 480 Eu acho muito bonito As cores dos grifos Ai ai Tá batendo aonde Eita Ai meu Deus Ele tá aqui Poxa vida Meu Deus Ai ai Eu vou ter que derrubar Olha só Que inferno Ai ai Beijo bateu No grifo Na fênix Onde que veio Esse capeta Spawnou aqui Só pra perturbar Nossa Tirou bastante Ai ai Fogo Eu vou acordar ele Porque eu não vou perder Efetividade Ela quis dar o rodopio Comigo Vê se pode Quis dar o rodopio Ai Come ai 99 Deboche Eu vou esperar Até Coisar Senão vai demorar Muito Quase no finalzinho Aqui Vai domar Mais de uma Isso ai Nossa Olha 660 Silica Que bugado Hoje Ah Agua lá Lá Embaixo Agua Não Fênix Lá Embaixo O que Que tá brigando Com o que Que tá brigando Que isso Que matou Ai Peguei fogo Ai Tá pegando fogo Bicho Ó Não sei Eu vou lá Voltar pra base Ai Que beleza Meu Deus Andade Aquele foi muito bom Belezinha Chopa coco Ai Ai Chegando Olha Como frui Que beleza Ah Eu ia Matar os bichos Lá na ilha Né Esqueci Ai Que burro Ok Né Vamos Pousar aqui Eita Oxi Eu pousei Tipo Ali no meio Entre Na frente Dos grifos E tipo Andei Mais um pouquinho Aqui E andei até aqui Tipo Eu não tinha andado Ou Foi sozinho Ele quis andar Ok Né Os bichos estão tomando Vida própria Ó Acho que a mesma Coisa Seria Da Da Belezura Vamos ver aqui Ai Jesus Ai Tá bom Aí vai Deixa eu pegar Essa silica Aqui Que é importante É legal Olha a outra Aqui ó A outra Também fez Bastante Eu comecei O vídeo Captando Silica Ó Acho que são a mesma coisa Só muda o tamanho Aquela Ela é pititica Essa daqui Essa daqui É média Tem essa aqui Que é grande Muito bonita Né Muito bonita Vamos Vamos ver aqui Os status Deixa eu só ver Ela né Vamos ver aqui Primeiro Já já vai escurecer Mas olha É bonita Vê os status Dela Já tem 1.776.000 de vida 9.363 de mili 200 de movimento speed Ela é mais rápida Do que a Alpha Assim Nossa Que velocidade Nossa De flash Não Não é Mas Vamos ver aqui Com esquerda Ela bica Com direito Eita Matamos um micro Raptor 1200 Sei lá Da onde Ela dá 327 mil Já E C Ela faz A volta De Jesus Sangue de Jesus Tem poder Tem poder Aí ela faz isso Vamos matar aquele Alpha Aqui Bate Vai filha Ah já bateu Desculpa Já bateu Já comeu Ué Olha na bicada Ela dá 51 mil É bicho é nervoso Ai tem um macaquinho azul Ali Acho que é aquele Buffon É Aquele mesmo Tem bastante O que é aquele Bicho ali Correndo Que eu não to Conseguindo Identificar Que bicho Que ele Correndo ali Ai meu Deus Ah o cavarinho O cavarinho Tá correndo Não sei do que Ela tá correndo Tá que tá Vamos Ai calma aí Pera aí É a gente matou Um Alpha Uma Alpha Da O Já Então né Vamos ver aqui Nossa senhora Eu queria deixar com 20 mil Aí 20 milhete Tá bom Tá bom Acho que não tem Ela não tem Uma estamina muito boa Não né Eu vou colocar Nossa 300 Bom Não vai fazer Muita diferença Tá travando Demais Se não Salte Vou colocar Tudo e me li Tudo e me li Eu tenho uma pergunta Se ela não Ela come Será que essas carnes Ela tá comendo Porque eu tô Eu tô vendo Ela só fritando As carnes Tipo um forno Último pontinho Totalmente Upada Ela ficou com 1903 20 milhões de vida Nossa senhora 520 mil De mili Ok Vamos ver na bicada Um milhão Só na bicada Né Quer dizer 2 milhões Só na bicada Ok Vamos ver Nesse foguinho Aqui O pronto Nem sentiu O server Nem sentiu O server Caiu Eu acho Ah não Voltou Então É então né Meio que triste Meio que triste Mas legal Poxa vida Ave fênix Ah Aquele rodamunho Que ela faz É tipo ave fênix Mesmo Que bonitinho Então eu queria um Na verdade eu não queria não Porque eu tô com pouca vida Eu tinha que recuperar Essa vida aí Pra ir enfrentar Algum bichinho Eu queria enfrentar um Um primor Não É Pode ser um primor Você conhece Ou é alfa Não Só ruim Essa Cabeleira dela Aqui Ó Tem mais um alfa Aqui Mas alfa normal 2 milhões Ó Que bonitinho Verbelinho ali Olha a gente Pegando fogo De noite Que bonito Quer dizer Não tá totalmente De noite né Mas Ela é bonita Bom Eu acho que vou esperar Ficar de noite Pra ver Mostrar pra vocês Como que ela fica Gente Olha que bonita Olha que bonita Muito bonita Ela Ó Deixa eu ver Ela fazer É que É que o meu Ele trava Ela é triste Ela é triste O meu trava Calma aí que eu vou Tô puxando aqui Até ela Tá puxando Não Não Parou Vamos ver Onde vai o fogo Nossa Vai até lá em cima Na verdade É tipo Vai lá pra cima Porque eu tô olhando Pra cima Ou Não sei Acho que não Acho que vai sair pra cima Porque É instinto do fogo Com essa Olha ali Ainda Dando voltas Por aí Nossa Ele já tá pra lá Caralho Ó Aquele bicho ali Aquele bicho ali E a gente Sem falar Que a gente É um farolzinho Ih Acho que eu queria Fable Eita O que que entrou Aqui dentro Botafogo Nem sei O que que é O que foi Que vocês mataram aí Nem enchei Mas ó Nossa Elas são tipo Bem psicodélicas Né Você tá pegando fogo Por pegar Ou Tu tá queimando Ou você Pega fogo Mesmo Isso é bem Mais chamativa Né Fia Se bem que Elas também Essas daqui Tão pegando fogo Também Só que o fogo Dela é vermelho E não é brilhante Que esse daqui É fogo fogo Aquele ela Tá tomando choque Olha Que bonito Que fica de noite Eu não sabia Que era assim Bonito Olha que bonito Olha esse grifo Ó Eita Que min... Olha só Ah Que legal Raptor Alpha Ah não É só Tóxico Ué Por que que você tem Uma área vermelha Você tá mal feito Os grifos Ó O Tilaculéu aqui Não dá nem pra ver Só fica zoinho De capiroto O bique Como sempre Coisa mais bonita Da minha vida Acho que é só Não sei nem que as coisas Que brilha aqui Só aquela parte ali Que é brilhosa Mas Achei bonito Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe aí nos comentários O que você achou Da ave fênix Essa daqui pode ser ave fênix Se bem que é macho Né Pode ser O Iki Vou colocar aqui O Iki Iki Não O Iki Iki Eu acho que é com 2k Acho que é com 2k Iki Bonitão né Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever Ativa o sininho Pra vocês não perderem nada Deixa o seu like também Que é muito importante Pra saber se vocês estão gostando Ou não Dos tipos de vídeo Passa no canal Eita Aqui tá travando demais Vamos ficar paradinho aqui Passa no canal Do Dex Do Bacon E da Candy Que lá também tem vídeos De Primal Fear E a gente vai Se ver Eita Eu falando junto Com o Travana A gente vai se ver No próximo vídeo Falilio Leu Leu Vamos lá.